Oi turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula, páginas 10 e 11. Nós temos aí Dr. Soys, Roundup, página 10, Inspirational Reading for Children. Você tem aí falando sobre Dr. Soys. Vocês têm, na maioria deles, o grande visual aí é a parte de imagens e quase um pouco menos de texto. Você tem na página 11, Improve Your Knowledge, e ele vai dizer na número 1, leia o texto novamente, leia o texto de novo e responda as perguntas sobre ele. Letra A, What has inspired lots of children and adults all around the world? O que é que tem inspirado um bocado de crianças e adultos ao redor do mundo? Letra B, Who was Dr. Soys? Quem foi essa pessoa? Letra C, What does the habit of reading add to the reader? O que o hábito da leitura adiciona ou dá demais ao leitor? Letra D, What happens when people read? O que acontece às pessoas quando as pessoas leem? Número 2, Complete o parágrafo com as palavras dadas e obtenha mais informações sobre os trabalhos do Dr. Soys. Você tem aí na página 12, Read This, Will Feel, Publish, Classic, Celebrate, Prepare, Teachers, Mission, Motivate. Essas palavras vão completar o texto abaixo. Na página 12, continua o texto. E aí você tem a mãozinha apontando a você e diz assim, Trabalhe em pares. Como a gente está à distância, não vai ser possível. Mas faça sozinho ou com a companhia de um irmão, se tiver. Escolha duas palavras dessa imagem abaixo para elaborar sentenças usando-as. Tenha certeza que você conhece todas. Se não conhece, use um dicionário. Leia sentenças para os seus amigos de sala. Aqui no caso não vai dar para ler, né? Porque a gente está longe, mas você pode enviar a mim esse material valendo pontuação de nota. E eu quero saber o que você escreveu. Você vai escrever sobre, com essas palavras aí, você vai pegar uma ou duas palavras e vai montar uma sentença simples, né? Que você dê conta de elaborar, relacionada à leitura. Até relacionada ao tema que você está vendo aí do Dr. Sozzi, certo? Então, você tem of, tem letters, non-fiction, composition, formal, words, works, literature. Vocês têm bastante palavras aí. Dá para montar uma sentença curta. Não precisa ser uma coisa muito elaborada, não. Prática, relacionada ao tema. Feito isso, você vai para a homework 28. Na homework 28, você tem reading is not optional. Ler não é opcional, leitura não é opcional. Você tem aí número 1, não é opcional, não é opção. Leia o parágrafo e responda a pergunta sobre ele. Então, você tem um pequeno parágrafo. As perguntas são, qual é o alvo principal dessa sigla? R, I, F. Letra B, o que é o R, I, F? Letra C, o que acontece quando uma criança lê no texto? Diz o que acontece. Número 2, explique as citações com as suas próprias palavras. Esse daqui vocês não vão precisar fazer. Porque depois eu trabalho com vocês em inglês, certo? Na página 53 e 54, a letra A, B, C e D, eu trabalho com vocês. A gente vai comentar em português e depois eu passo a resposta para vocês em inglês. Mas eu quero que vocês interajam com a questão do texto sobre reading is not optional. Feito isso, enviem a mim. Não se esquecendo, na hora de tirar foto, tirem foto com o número da página. Identificando a página fica mais fácil para a gente se organizar. Beijos a todos. Até a live. Tchau, tchau.